P, 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 rainha da puta Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vem me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta né Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Bota nota na pipoca Aí sua gatiléia, se você já não gosta de mim Se prepara, que eu sou o melhor do ano E o ano que vem tem mais Bota nota na pipoca Aí você gosta, né? 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 Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo Aí você gosta, né? Um bota, o outro tira Um bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Bota nota 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 na pipoca Aí sua gatilé, se você já não gosta de mim Se prepara, que eu sou o melhor do ano E o ano que vem tem mais 24 por 48 Minha favela vai tocar Minha favela vai tocar Minha favela vai tocar